Estamos aqui em Salvador para mostrar para vocês um pouco do desfile do 2 de Julho e contar a história da independência da Bahia. Vamos nessa? Apesar da declaração de independência do Brasil, tropas portuguesas persistiam em algumas províncias. As lutas na Bahia terminaram somente no dia 2 de Julho de 1823 e até hoje milhares de pessoas seguem o cortejo em Salvador para homenagear seus heróis, como o general Pedro Labatu, Joana Angélica, o general José Joaquim de Lima e Silva, que reconquistou a cidade de Salvador vencendo a guerra, e Maria Quitéria, considerada hoje a maior heroína nas lutas pela independência do Brasil, na Bahia. Maria Quitéria nasceu no sítio do Licurizeiro, em Feira de Santana. Ao saber das lutas pela independência, pediu autorização ao pai para se alistar ao exército. É claro que ele não deixou, então ela arranjou uma farda do exército, cortou o cabelo curtinho, fugiu de casa e foi lutar pela independência da Bahia por conta própria. Outra mulher que lutou e somente agora tem a sua história resgatada, foi Maria Filipe de Oliveira. Ela liderou um grupo de mulheres na ilha de Itaparica, que queimou 42 embarcações da frota portuguesa. Ela foi uma negra guerreira, uma mulher, e ela mostrou a sua força junto com o seu trabalho e ajudou na libertação do povo baiano. Me fale um pouco da importância da participação dos músicos no Desferidor de Julho. Há muito tempo que os músicos faziam parte, não só do Dor de Julho, de toda a guerra mundial. Porque para ter a guerra, os músicos iam na frente, como nós estamos fazendo aqui. Nós vamos na frente, depois chegam os combatentes. Então nós somos os primeiros combatentes, antes deles. Cessaram as guerras, mas no 2 de julho o povo baiano ainda se reúne para reivindicar seus direitos, protestar, manifestar, fazer suas campanhas políticas e sociais. Ambientalistas, rodoviários, petroleiros, servidores públicos, professores e estudantes. Todos com seus cartazes em punho, fizeram seus protestos e deixaram sua mensagem. 2 de julho é isso, é o movimento popular, nossas manifestações, nossos protestos, nossa hora de falar de alegria e de tristeza. E no caso, nós estamos fazendo a campanha contra a violência contra as mulheres. É uma festa em que as pessoas têm a liberdade de expressar todo o seu sentimento, de expressar tudo aquilo que pensa a respeito do governo, de situação. E as oposições têm a oportunidade também de colocar os seus protestos. Eu acho isso fantástico, porque é uma grande festa cívica e que as pessoas seguramente podem exercitar essa democracia, essa liberdade de colocar aquilo que elas sentem, aquilo que brota do coração delas. Você conhece a história da independência da Bahia? Não. A Cabloca e o Cabloco lutou pela independência, pela terra, contra os portugueses. Sempre nós trazemos as crianças para elas aprenderem já a civilidade, né? O que é o 2 de julho, é uma comemoração muito importante para a gente. E trazendo elas para elas aprenderem a ser uma pessoa civilizada, né? Quantos quilômetros são daqui até o final do percurso? 2 mais ou menos, 2. 2 quilômetros mais ou menos, 2. Qual o segredo para aguentar essa paletada até o final do percurso? Muito pique, muito feijoada, porque para aguentar só o churrasco nesse solzinho... Valor. Não dá não. Em 1826, o povo resolveu fazer sua própria comemoração. Como a imagem de um homem branco lembrava os portugueses e os negros não eram nem um pouco valorizados, eles levaram a imagem de um índio que representava o verdadeiro brasileiro. 20 anos depois, a cabocla foi incluída nas comemorações. E hoje, há quem reze e até chore aos pés do caboclo. Você já chorou ao pé do caboclo? Vou chorar. Todo dia. Todo dia. Porque tem dois meses que o prefeito não paga nosso salário. A festa de 2 de julho não é simplesmente mais uma festa popular em Salvador. É um ato cívico, belíssimo, e que mantém acesa na memória dos baianos a história de luta de seus antepassados pela independência da Bahia e a vontade de brigar por seus direitos. Tchau, 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 tchau.